Eles esqueceram do povo durante três anos e meio, só foram para cima do povo. E agora, às vésperas da eleição, com a anunciada derrota, todas as pesquisas indicam a derrota desse governo, eles estão desesperados tentando reverter. E aí eles colocaram essa massa de dinheiro para atender exatamente aquela população que mais pende para o Lula, que é a população mais pobre.